A CIDADE NO BRASIL Vamos lá cortar isto. Eu disse para chegar mais cedo. E eu cheio... Você chegou cedo, vamos lá despechar. Olha, mas eu quero... Vou-te mostrar aqui uma foto, está bem? Está bem, eu já sei como é que queres. Mas é a primeira vez que eu cá venho. Olha, e a coisa dos cabelos? Coisa dos cabelos. Mas eu vou ficar cheio de cabelo. Está tudo para lavar. Dá-me qualquer coisa, um saco plástico, qualquer. Dá-me um saco, mete aqui para cima. Já está. Olha, também já está feito. Vamos lá nos lavar. Anda, anda lá que eu tenho que trabalhar. Anda. Então, o que é que vai ser hoje? Olha, hoje é... Eu só quero umas pontinhas... Olha, aqui não precisas tocar. Eu só quero umas nadinhas daqui, olha. Tipo, quase nem... Agora, tens de lavar o cabelo mais vezes. Estas cascas... Isto está tudo... Está tudo cheio de óleo. Não. É um produto. É um produto. E eu sou mecânico. Então, vamos lá. É só tirar aqui, principalmente aqui da zona das orelhas. Aqui em cima nada. Aqui atrás também nada. É só nadinha, nadinha, nadinha. Não é problema. Entendi. Então, vamos lá. Já está. Mas... Mas... Eu estou quase rapado. Então, tu não deixaste só as pontas. As pontas... Não foi o cabelo todo... Então, eu tirei as pontas. Está bom. Anda. Opa. Esquipe. Ah, vai apagar. Vai apagar. Quanto é que é? É 20 anos. Cai para isto. A ver já. Eu nunca vi um barbeiro usar isso. Nunca vi um barbeiro usar o que há? Uma fita métrica. Que é? Só vezes as pessoas a usar isso para medir a pizza. Hã? Isto também é para trabalho. Porque aqui é que se vê qualidade. Não queres as coisas bem feitas? Não quero. Mas já estamos aqui há quase duas horas e ainda só me cortar este tipo deste lado. E qual é o problema? Estás aqui há duas horas mas está bem feito. Olha, não há apelos nenhuns. Não há tudo mal cortado. Um maior que o outro. Porquê que eu sou maior? Porquê que eu sou melhor? Hã? Porque aplica-me. Porque sou bom. Hã? Porquê que pagas bem aqui? É para cortar o melhor. É para cortar melhor? Por exemplo, se queres tudo mal cortado, vai aí aos merdas que te cortam a 4 euros o cabelo. Hã? E usa o shampoo do bom. Então, taca lá. Eu é que sei. Sim, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, pá. Olha, mas mais devagarinho. Um pequenininho. Hã? Mais devagarinho. Um gajo não paga para isto. O quê? Um gajo não paga para ser agredido. Estás a falar assim agressivo para quem? Eu? Estou a falar agressivo. Oi, então. Está tudo? Está tudo. Qual é que vai ser hoje o corte? Olha, quero uma coisa assim parecida com isto. É mais estilo Cristiano Ronaldo. Ah, isso vai-te ficar mal. Não. Não. Isso para a tua cara não te vai ficar bem. A minha namorada diz que ia ficar bem. Mas a tua mãe não percebe nada disso. Não é a minha mãe, é a minha namorada. Quero assim. Ela diz que fica bem. Olha, a tua namorada também não percebe nada disso. E eu vou-te fazer um corte em condições. Achas que com a tua cara... Tu pareces um pinte-bulo. Olha para a tua cara larga. Achas que vais fazer um corte como o gajo. Estás quase a ficar careca. Olhe brisca. Falta de cabelo. Eu é que sei o que te fica bem. Está bem? Vou-te fazer um corte à maneira. Pode ser. Confias? Não. Quem é o profissional? Quem é que trabalha a barbeiro? Teste curso de barbeiro, tu? Quem é que serve de barbeiros, tu? Só de sandágio. De quê? Só de sandágio. Senta então e tá com a letra. Vamos lá. Então... Não está lindo? Assim... Feio não está. Eu só não podia feio nada disto. Mas estás lindo! Se escolhesses o outro, ias parecer um pinte-bulo. Tu não queres umas meninas? Eu quero, mas não quero mulheres de 60 ou 70 anos para cima. Olha, mas essas é que são boas. Vais ver, não precisas. Estas cheias de gravete. Queres o quê? As de vindo todas as rotas. Estás ótimo, homem. Está feito. Então... Então... Como é que vai ser hoje o corte? Olha, cara. Um bem agradeço na shaver. Bem carregado. E aqui, cara. Os caracóis. Oh, caracóis. Pá. O caracóis estás a lembrar o meu cãozinho. Sabes? O Patusco. Eu tinha um cão tão lindo. Pá. Só que... Caralho. Lá eu passo sempre rápido na minha estrada a tripular uma bichinha. Olha... Achas que dá para fazer isto assim? Estás abatando o meu cão, pá. Mais ou menos rápido. Porque eu tenho que ir a... Sim, claro. E os pais. Tens que ir a onde? Onde é que vais hoje? Voltei com a minha namorada. Pá. Namorada. Pá. Sabias que a minha mulher me deixou? Ela deixou-me. E eu ontem cheguei a casa. E ela tinha as malas feitas. E tinha lá um bilhete a dizer. Fugi. Achas isso bem? E é o que o avô faz atualmente se não me despaixar. Ela deixou. Pá. Eu dei-lhe tudo. Sempre fiz-lhe o melhor de mim. Eu comprava flores. Dava-lhe chocolates. Um dia aluguei um pônei. E fomos andar assim à beira-mar. Em cima do cabalo. E o cabalo aleijou-se. E eu fiquei lá a fazer festinhas ao cabalo. E assim. Ó mulher. Eu dei-lhe a culpa do cabalo. A andar-me mal em cima da areia. Que ele aleijou-se. Puta. Que pariu a minha vida. E o cabelo. Mais ou menos cortado. Pá. Sabes. Estava em casa. Fui ao Youtube. E desenrasquei-me. A minha mãe posta-me e deu aqui um estudo. Ao Youtube. É. Foste ao Youtube. Existe em ar de quem teve aqui um barbeiro. Foi. Foi a máquina. A máquina é muito boa. Sabes. É. Não foi o Fernando. Que na outra vez passei lá e estavas lá sentado na cadeira dele. Eu? Sim. Era eu. Eras tu. Vai ser que não estivesse a cortar o cabelo no Fernando. Fui lá uma vez. Então. E agora tens a lata de vir aqui cortar o cabelo. Mas eu vou pagar. Portanto. Não há problema nenhum. Sim. Vais pagar. Mas eu o que é. Sou uma puta. Vais a todas. É. Vais ali cortar o cabelo. Depois vês aqui cortar o cabelo. E pensas que eu sou o que é. Mas. Não há fidelização aqui. Não há fidelização aqui. Mas aqui é. Cliente barbeiro. Escolho. Ou não. Cliente barbeiro. Pois há que éramos amigos. Pá. Estou aqui a cortar a minha vida. E tu contas a tua vida. Assim que jogas à bola. E tens amigos. E fazes umas cozinhas. Ah mas. Ia cozinhar hambúrgueres. Ia comer nuggets. E é assim que me tratas. Pá. Desculpa. Foi. Foi só uma vez. Foi só uma vez. E depois a outra. E depois anda aqui a passar a lámina na tua cabeça. Que andou com láminas de outros barbeiros. Sei. Eu até vou apanhar a arca. Até. Tento ficar triste. E o meu corte. O teu corte. Vai ao Fernando. Vai ao Fernando. Ou tem que o Fernando corte o cabelo. Vai vai. Ele te fala dele. Os teus problemas. A tua vida. Então Fernando. Olha. Vou passar aí. Ai vais. É meu por cima da minha cara. Então. Então. Olha. Queria ficar assim. Igualzinho ao Brad Pitt. Estás a ver o cabelo dele. Oh. Quantos e quantos me pedem. Para ficar igual a alguém. Outro dia um gajo pediu para ficar igual ao Lionel Messi. E ficou um. Igualzinho. Até ficou a dar toques de pé esquerdo. Que ele só jogava de pé direito. Ah. Então vou ficar cheio de abominais então. Vais ficar lindo. Vais ficar lindo. Vamos lá então. Vamos lá. Vais ver se tu vais ficar igual ao Brad Pitt. Então vamos lá. Voila. Não está igualzinho ao Brad Pitt? Não. Parece mais o Marco Paulo. Não foi isto que eu pedi. Marco Paulo? Sim. Mas impressão loira. E o que é que tem? O Marco Paulo é um grande cantor. A minha mãe adora o Marco Paulo. A minha avó adora o Marco Paulo. Sim. Mas eu não pedi o Marco Paulo. Eu pedi. Elas nem conhecem o Brad Pitt. Por isso o Brad Pitt é um merdas. O Marco Paulo é que é bonito. Tem aquela música. Eu tenho dois amores. Ora estás lindo. Mas assim não tem abdominais. Não tem o cabelo que eu pedi. Mas estás. Pareces o Brad Pitt da Wish. Ah. E lá um filme em 1983 que ele entra assim com o cabelo. Que eu lembro. Vá. Até logo. Isto está tudo seco. Como lavas o cabelo? Não. O cabelo é bem seco. Como lavas o cabelo? Mais um bocadinho. Isto está bem seco. Tens que usar mais vezes shampoo. Tu lavas o cabelo sem shampoo? Lavo. Às vezes me dá uma célula. Olha. Passar o pentinho. Mais um bocadinho. Que aqui está bem seco. Olha para aí. Espera 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 aí. Eu vou te dar aqui uma ajuda. Vai. Olha. Estás a perceber? Mas tu estás a bater mal. Estás a desperdiçar a água. Então tu estás a ajudar. Estás-me a molhar toda. Estás a desperdiçar a água. Pensas que a água está barata. Andai aí pessoas a morrer à sede. E tu andas aí a desperdiçar a água. Andas aí nos golfinhos a morrer por causa do plástico e as gaibotas. E estás a desperdiçar a água. Ora, mas está bom. Está bem molhado. Agora está bem molhado. Mas tu desperdiçaste a água. Ora para isto. Estujaste uma toalha toda. Molhaste tudo. Molhaste tudo. O chá. Mas isto é algum assunto. Mas está bem molhado o cabelo. Está bem molhado. Mas agora vamos ter que secar isto tudo. Não é? Espera aí que vou buscar o secador. Isso vai-te ficar mal. Já viste a tua cara. Tens uma cara muito grande. Pareces um pitbull. E essa merda.